Hoje ela só quer paz Hoje ela só quer paz Não saiba que não falha na conduta Filha de uma puta veste a carambuça Vem da cara que me escuta Muda a tela que te muda Que que foda Mudo anda mas não muda o que se planta Sonho da bicicleta Quem sabe a mobilete Carrinho de rolimã não atiçava as piriguetes Desculpe minha lombra Voltaste a insônia Te vejo 4 e 20 lá em casa Salve, salve rapaziada! Que porra Caralho Mas ai se liga Eu achei uma batalha aqui que gravaram react esses dias minha Que a batalha antiga Mas eu mesmo não to ligado muito mesmo como é que Entendeu? Fluiu essa batalha Não me lembro exatamente Tá ligado? Eu lembro do dia Pai, o caralho Mas das rimas exatas Eu lembro das melhores Mas não tudo Então vamos ver Tá ligado? A batalha é a seguinte Olha como é que começa Olha o nome que está Fatalities Johnny vs Lily BDA31 Caralho, edição 31 da batalha da aldeia 31 Eu colhei na aldeia Primeira vez que eu colhei lá Tá ligado? Semifinal foi com o Thiago A final foi com o Mota Essa ai foi a segunda fase A primeira fase não saiu o vídeo A primeira fase foi muito boa Eu bata ai com o maluco Eu acho que era Jaspion Se eu não me engano o nome Eu acho que era isso Jaspion Eu ganhei dele Não tem nem terceiro round Tá ligado? Eu fiz um raciocina comigo Caralho, brisei com o maluco Brisei Acho que ele tinha umas trans Andrége, não sei Parece ai meu Vilgaxo do Ben 10 Aí eu fiz toda uma história Pra poder Maior brise Quem tá ligado no raciocina comigo Sabe que não tem como lembrar Porque o bagulho é de chapado Que sai inventando vários bagulhos E POU No final o bagulho dá certo Mas o bagulho é muito bom Então o primeiro round A primeira fase já foi embolado Segunda fase foi com o Tadeli Que eu levei uma batalha Tá ligado? E agora vamos relembrar Eu lembro que até no Antes de começar a batalha Tá ligado? Eu trombeli li assim Aí eu já achei ela meio assim Pá, meio brabona Pá, vai falar comigo caralho Só que ela batalhou na primeira fase Ela ganhou ela Tipo, tem uma massa Falei Pá, essa mina é treteira Ô, seu batalha tem que ver qual é dessa mina Se eu for batalhar com essa mina Eu não vou como Já entra Te cacetando no bagulho Porque eu não tô ligado qual é Eu já aguento a sua Acabou que não deu outra Segunda fase Fala pra cá e Tadeli li Vamos ver como é que foi o bagulho Trinta segundos Trinta segundos Quantos... Quanto segundos em inglês? Eu quero ver, eu quero ver Sérgio É nóis Tchau, 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 tchau 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 Aí, aí, aí Aí Eu vou mostrando no freestyle com a moquita amarela Bota a árvore no brinco só que cê não honra ela Não honra sua raiz, cê nunca vai honrar Fico pensando qual foi, parece até uma mulher rapaz É uma mulher africana É a mulher da minha cor É uma mulher que muito tempo eu sei que talvez ela honrou Se não honrou ela foi honrada por alguém Já você é diferente É que isso não honra nem é honrada por ninguém É uma mulher que é bem diferenciado Eu faço freestyle si, eu faço improvisado Eu não preciso avela que você é mulher Porque eu faço freestyle e mostro como que o rap segue na fé E aí, olha o Yuri ali, cachorro Cê vem com a sua história, meu macio, cê da folha Cê fala dela, mas nem sabe que ela é danzara Ai, dá licença, moleque, cê te orienta Cê fala da sua sensualidade, mas não sustenta Tá, a história cê não sabe, não sabe é porra nenhuma Nem sabe e fala quem foi canga-zunga Por isso que eu te falo, e nesse é esculacho Cê não é um preto bom, cê é um capitão do mato Cê não é um preto bom, cê de maquia boa E eu vou falando aqui, mas se o céu não esquece As minas da sua quebrada fortalece As minas da minha quebrada fazem rap Caralho! 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 Barulho pra um só, demorou? Barulho pra quem gostou das rimas do Johnny! Show! Barulho pras rimas da Lili! Show! Essa era o Lili Mais uma vez pra confirmar, hein? Johnny! Uouuuu! Lili! Uouuuu! Lili terminou e começa! Yuri no beatbox! Mata ele! Mantei só um! Aquele beatbox! Mata ele! Mata ele! Sei que se mata, logo eu te falo Não precisa fazer um suicídio Meu filho, eu mesmo te mato! Que é só poder diminuir o seu trabalho Eu pego a força e enfia Ainda sou a última carta do baralho Cê não vem pra entender Sou o zap nessa roda Eu vou truca com você Quero ver se é aguentar Eu peço pro cê descer E o barco logo vai voltar Pro monte Claro porque isso é de lei Mudou o beat no beat De novo eu naveguei Flutuei, soltei o play Com você eu decolei Foi o doce da rima, moleque E Lili soltou, estava zen Gol! Vai, vai Johnny! Claro que é! Vai! Mata ela! Mata ela! Mata ela! Mata ela! Mata ela! Que história! Que história! Que história! Liao, Liao, Liao! O cara não ganha aqui agora não! Liao, Liao! Aqui é sobre trocado, vamos brincar Liao, Liao, Liao! Liao, Liao, Liao! Tô em casa, mano Liao, 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 Liao! Aí! Tunec nerninho da DSG Que gosta de fortalecer Mas nem se você quisesse Teria homem o suficiente Pra teria de comer Sou Johnny Mc Vamos fazer um bagulho aqui no proceder É só pra você parar Pra você raciocinar Que você tem mais disfarçado Que muito homem de lá Eu vou mostrar como é Eu sou MC Johnny Eu te ganho na féia Tu é a última carta Boa neném Mas só que acaba o baralho Tu é descartada também O bagulho é dentro do ovo E essa aqui que a levar O bagulho é dentro do ovo O bagulho é dentro do ovo Tercero! 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 Eu quero um véu, eu quero um véu! Olha aquela energia, cadê o? Você usou uma rima sua, mas foi em vão Eu não gosto de homem, meu filho sou sapatão Você não vai dar, você pode te ar, você chega, nada você vai arrumar Com sexo você até pode exclamar Você gosta de mulher é uma pergunta, elas gostam de você? Tá ligado nessa fita aí, eu não mexo com demos É a moça de mim e de você muito menos Pega uma mulher, balança o cuscuz, pede ajuda pra Jesus e pede uma piroca que dedo não reproduz Meu dedo não reproduz, só que eu vou te falar Faço o que cê não consegue fazer, faço ela gostar Falar é fácil, tem que aprender Difícil mesmo, é tu aprender a fazer Eu fui pra buscar até no canto, meu irmão Elas falaram que tu fala muito e não foi nada não Então rapaziada, preciso nem pedir grito né Porque porra, cara esse terceiro round foi boa do lado, cê é louco Porque tipo assim, ela começou bem o terceiro round, tá ligado? Vamos com a batalha toda Primeiro round, tá ligado? Eu meio que não ataquei Eu queria saber qual é ser da mina, pá Mas era o primeiro round dela, a última irmã dela já foi falando que a mina da Minha quebrada, fortalecer de lá fazer rap Mó xenofobia, mó querendo porra diminuir minha quebrada, rapaziada Uai, eu falei, é nóis Aí eu deu uma zero pra ela virar um round lá No segundo round, ela já veio mais no flow, tá ligado? Ela não veio mais me atacando tanto, porque ela já sabia que ela dá resposta Então ela falou, porra, vai que pá no flowzinho Ainda mais que porra, virou o Yuri no beatbox O Yuri é muito chato, muito chato, muito chato E ele sempre faz o beat melhor pros outros que pra mim Então é uma bombada, Yuri Fica a outra, manda um beat bom pra mim também Só quando eu peço, que tu é um vacilão Tamo junto Então aí, o segundo round, ela já veio mais no flowzinho e já pá Ao vim já na resposta, já quebrei Pô, recado da última carta do baralho Tô bolado Porra, você a última carta? Boa, neném Mas acabou o baralho Tô descartada também Porra, meu irmão Se acabou o baralho, mas só uma carta Se tu é a última, tu chega a primeira do meio, tu vai de ralar do mesmo jeito Bagulho é doido Bolada, essa resposta aí Aí uma 1, pá Terceiro round Ela começou falando que ela não gostava de Que de homem que era sapatão Já quebrei falando que ela podia gostar das meninas Mais ou menos, não gostava dela Aí ela veio com a resposta muito óbvia Chegou a ser muito fraca Um momento, pá, pá, quebra, quebra assim Não podia ter uma resposta óbvia assim Ah, se não gosta de mim, de você muito menos, tá ligado? É uma resposta, não é ruim, mas é muito óbvia É um bagulho aqui Você nem tem força pra pensar aquilo, tá ligado? Aí eu fui já quebrando a resposta com uma porra Aquela do... Pega uma mulher, balança o cuscuz Pede ajuda pra Jesus E pede uma piroca que dedo não reproduz Essa aí foi bolada Porra, essa aí, caralho Vencei na hora, bolada Essa aí, essa aí Eu gostei Se eu falo tem que rimar como? No grau Bagulho é maneiro Aí, ela foi e respondeu Tá ligado? Quando eu fui responder Ela ainda tentou, ainda vai ficar Tentou boicotar assim o que ela fala Vem montar ali, essa aqui Já puxou o que ela falou mesmo Já respondi, toma também Acabou isso aí Batalha brava Cé, louco, bagulho Qual que rebrou esse dia? Ainda teve umas batalhas sinistres esse dia, tá ligado? As que não saiu E as duas que saiu Com o Thiago foi brava também E com o Mota foi sinistro Rapaziada, tamo junto e misturado Falhei a beça Porque, pô, aí, batalha é minha, mano Tem as coisas que eu sei Que aconteceu Que eu tava lá Que aconteceu comigo Vocês não sabem Então eu gosto de dividir com vocês, tá ligado? Que agora tá todo mundo sabendo Tamo junto e misturado De ano MC Falei as batalhas que vocês Querem que eu pá, tá ligado? Grave minha Sábado agora Festival online, rapaziada É, vai ter vários pôs Showzinho, ó Top Vamo continuar em casa Seguindo a quarentena Tamo junto e misturado Vamo matar esse vírus E não deixarem nos matar Muita fé Tem Tchau Meu nome é Johnny Meu nome é Johnny Meu nome é Johnny Tchau E aí